Olá, que alegria estar com você. O nosso encontro começa a partir de agora aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto pelo YouTube TV Evangelizar oficial, 24 horas de programação para você de todo o Brasil. E hoje falando sobre evangelização pela música. Hoje eu vou receber aqui, ele que veio lá do Acre, Frei Renan Barros, e vai falar da história dele, a evangelização que ele tem feito com a música por todos os cantos do Brasil. E você que tem aquela vontade de peregrinar, de fazer uma viagem dos sonhos e acha impossível, hoje esse programa é para você, viu? Que nós vamos ter uma especialista aqui para te ajudar a economizar, a ter esse dinheiro para você realizar o seu sonho. Então fique comigo, viu? Começando o programa A Vida em Foco. Música para evangelização, como é importante, né? Quantas pessoas são tocadas por músicas? Às vezes em um momento que elas nem sabem que estão precisando, que estão rezando, e é por isso que a gente escolheu esse tema para você. Hoje ele veio de longe, veio mais uma vez aqui no nosso programa, lá do Acre, né? Frei Renan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Frei Renan Barros vem do Acre, ele tem essa missão, né? Dentro da Ordem dos Servos de Maria, de pregação, né? A palavra em si, mas também pela música, né, Frei? Sim. Agora, como que você vê o papel da música na evangelização, principalmente nesses tempos atuais que a gente vive? Eu fui alcançado pela música, na minha adolescência, na juventude, eu sempre gostei da música, desde novinho eu já comecei a tocar violão para poder ajudar na liturgia, na Santa Missa. Você já teve essa intenção? Já, e eu aprendi para a liturgia. Ah, entendi. Já tinha essa intenção. Então, a música já foi me envolvendo, sobretudo a música religiosa, né? Já fui acolhendo a mensagem da palavra na música cantada. Então, a música está em mim desde cedo, ela veio comigo, sobretudo na evangelização. Por isso, hoje, como sacerdote, como frade religioso, eu utilizo muito, muito da música para evangelizar. E é importante, né? Muito importante. Quem está comigo sabe disso, porque quando a gente canta, é mais fácil a gente acolher a mensagem pela música, porque a música, ela já ativa os nossos sentidos, né? E aí a palavra vem cantada, a gente acolhe aquela palavra, deixa ela calar no nosso coração. Então, a evangelização pela música é algo muito, muito forte, realmente, gente. E é interessante, né, Freirena, quando você fala, eu estou pensando até na tradição da igreja mesmo, porque tradicionalmente a nossa igreja sempre tem, principalmente aquelas mais antigas, aqueles órgãos, né? A música sempre foi usada até como uma forma curativa também. E hoje, os nossos tempos mais contemporâneos, se coloca a mensagem, a palavra junto com melodia, tudo isso é importante, né? Importantíssimo, porque a nossa música, ela traz uma mensagem, uma mensagem cristã, uma mensagem de evangelização. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Geralmente, as músicas são inspiradas na palavra de Deus, ou em vivências de fé, para trazer uma mensagem que leve a pessoa a refletir, leve a pessoa a converter, a realmente mudar de vida pela acolhida. Leve a pessoa a adorar a Jesus, a louvar a Jesus, de tantos modos, né? Então, a música, ela tem uma função grande, de suma importância, na evangelização. Agora, acho que tem um desafio aí, que eu quero te perguntar, já que você também, além de missionário pregador, tem essa questão da evangelização pela música. Se a mensagem, né? Se a palavra de Deus, ela por si só, ela já tem um peso, no sentido assim, não de fardo, não isso, mas ela tem a autoridade, ela tem um ensinamento, uma catequese. E a música tem que, desculpa, ela tem que levar também essa catequese, esse ensinamento, evangelização. Qual que é, por exemplo, o critério para se fazer uma música, para se cantar uma música? Existe uma teologia? Existe alguém que precisa olhar para isso? Porque, como sacerdote, acredito que seja mais, não mais fácil, os desafios existem, mas assim, você está dentro do mundo. Mas tem muitos leigos que cantam também, né? E aí, como que a gente cuida disso, para que essa palavra chegue mesmo na verdade? Entende a minha pergunta. Então, sim, entendi perfeitamente. Como católicos, a gente tem a música litúrgica, aquela música que a gente utiliza na celebração litúrgica, que ela tem os seus critérios, ela vai estar dentro do rito, um canto de entrada, um ato penitencial, um ofertório, ela tem que ter aquelas características específicas para estar dentro daquele momento. Da celebração. Da celebração, tem que ter todo o cuidado e atenção. Geralmente, os padres observam isso, né? Às vezes, os irmãos ministros de músicas trazem uma canção deslocalizada ali dentro da liturgia. Você fala, não, irmão, essa música aqui não encaixa nesse momento. Ah, nesse momento, tá. Não encaixa. Então, a música litúrgica e a música oracional, onde os compositores leem a palavra na reflexão da palavra, nas experiências de vida, em suas adorações, na intimidade com o Senhor, também brota uma palavra, uma mensagem que eles, pela inspiração divina, transformam em canção. Seria mais um devocional? Um devocional. Podemos, sim, dizer um devocional. E são muitos hoje, graças a Deus, e tem aumentado no nosso Brasil, esses cantores, compositores inspirados, muito inspirados, por sinal. Agora, deixa eu aproveitar que você também trabalha com jovens, né? Que você tem essa mensagem. É, eu falo com jovens, na verdade, o sacerdote tá sempre a serviço da igreja, né? A família como um todo, mas você fala especialmente com os jovens. E qual o papel da música na evangelização desses jovens? É algo como, tido como obrigatório, praticamente, ou não? Se nós falarmos obrigatório, algumas pessoas... Aí não vai dar certo, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. É assim, tô usando aqui uma forma de dizer. Mas é algo assim que a gente precisa ter no portfólio, tô tentando achar as palavras aqui, te precisa oferecer isso aos jovens? Porque ela é mais do que necessária pra evangelização da juventude e de toda a igreja como um todo. O que a gente vê hoje, sobretudo no nosso Brasil? O brasileiro, nós brasileiros somos música. A música toca, a gente já sente lá dentro do nosso coração, aquilo traz alegria ou não, traz recordações, memórias afetivas, tantas vezes, né? E na dimensão religiosa, é a mesma coisa, gente. Então a gente precisa da música, porque a música invadiu nas nossas casas, a música secular, às vezes com uma mensagem boa ou não, mensagens que trazem valores ou não, mas tá dentro dos nossos lares. E a música religiosa, a música evangélica protestante também tem se espalhado, crescido cada vez mais a sua mensagem dentro do nosso Brasil e o seu alcance. E a música católica, ela também vem, todos nós temos o mesmo ideal, que é evangelizar através da música, levar a mensagem cristã. Mas a música católica, ela ainda tá dando os seus passos, ela tá crescendo? Tá, porém, bem mais lento do que a música evangélica. Então a gente precisa. Por quê? Porque evangelizar pela música é extremamente eficaz, sobretudo para os jovens, gente. O que o jovem faz hoje em dia? Levanta e já coloca um fone. Escuta a música. Já tá com fone ouvindo música, o tempo todo assim. A minha filha, você já falou pra mim, falou assim, mãe, eu respiro música, a música existe pra mim, tipo, ela tem 13 anos e ela tava, né, falando isso do jeito dela, eu falei assim, não, minha filha, você existiria sem a música? Não, mãe, eu não existo sem a música. Mas isso é fato. E hoje em dia nós fazemos aquelas playlists, né, de músicas. Eu tenho uma playlist minha, inclusive ontem me escreveram, o Frei me manda a sua playlist. Ah, pra você compartilhar, legal. Compartilhar a playlist. Isso é muito importante, porque os nossos jovens, eles precisam conhecer. E a obra evangelizar, a TV evangelizar, a rádio evangelizar, ela tem esse papel muito importante de propagar a música católica, de levar a nossa mensagem. A gente precisa chegar, a gente precisa levar, porque a música, ela é eficaz na evangelização, ela é necessária. Você acha que existe algum tipo de barreira com músicas que são devocionais, católicas, cristãs, enfim, música de louvores? Você acha que ainda estamos quebrando? Ainda estamos quebrando, ainda estamos quebrando barreiras. Inclusive a gente, a gente anda, caminha agora num terreno assim, porque as redes sociais, os meios de comunicação, alguns críticos, mesmo católicos, né? Levantam cada crítica, também em relação à música católica. Ah, pegam uma música e começam a questionar. Você acha que essa música, ela serve pra liturgia? Ela serve pra um canto de comunhão, por exemplo? Tá, entendi, entendi. Aí fazem os seus questionamentos. Às vezes, mais do que ajudar, tem prejudicado. Porque às vezes são irmãos leigos, que até nem tem uma formação, até nem tem um entendimento profundo, mas hoje em dia as redes sociais parece que te autorizam isso, né? As pessoas se sentem assim, autorizadas e na liberdade. A dizer o que querem. Dizer o que querem e questionam, aí colocam suas interrogações. Então, essas barreiras, muitas já caíram, mas outras vão se levantando. Sim. Infelizmente. Sim, mas é a nossa luta, né? É a nossa luta. É a nossa luta e a gente é pela evangelização. Eu vejo, né? Como você falou, que a obra é evangelizar, né? É a nossa missão. Mas eu vejo, nesse projeto que a gente tem com o VEM, né? O VEM. Quão importante é pra música mesmo, porque é um festival de música católica. Sim. Ele não é pra promover o cantor. Então, é um dos únicos que nós temos, o maior que nós temos festival na TV brasileira. E quantas músicas saem de lá. Meu Deus do céu, eu fico impressionada, Frei. Eu tive a oportunidade de estar aqui na TV, na final da primeira edição do VEM. Na primeira, você veio. Eu tava por aqui, foi um presente que Deus me deu. Maravilhoso. E eu pude participar. Foi lindo, lindo de ver as apresentações. Depois ali os jurados cantaram também. Padre Reginaldo também cantou. Foi lindo, porque eu que trabalho com a música, sinto isso dentro de mim. E conhecer aqueles jovens, grandes cantores, grandes compositores, que fazem com que a nossa música católica cresça ainda mais, que a mensagem do Evangelho pela música alcance ainda mais corações. Graças também a esse festival VEM, isso foi muito especial. E é isso que nós precisamos. Sim. Que mais TVs católicas, paróquias, dioceses, promovam a nossa música. Façam conhecida a nossa música. Porque o que acontece? Às vezes, no nosso lar católico, os católicos não conhecem. Não conhecem. Aí eles poderiam estar ouvindo uma música de cunho religioso católico. Estão ouvindo uma música secular. Tudo bem. Porém, a evangelização, se fosse uma música religiosa, era muito melhor. Às vezes, também escutam tantas músicas evangélicas, com mensagem, com conteúdo, porque não conhecem também as músicas católicas. Aí, lá em casa, eu conheço, eu só escuto música católica. Se eu saio da católica, é pra ir pra clássica. Eu tenho... Eu filtro bastante o que eu ouço. Acho que é muito importante. Eu realmente acredito que a mensagem que chega com uma melodia, ela entra de uma forma diferente. Sim. Ela é capaz, assim, de influenciar nossos pensamentos, as nossas ações. Então, tem que cuidar com o que... consumo, né? Com certeza. Eu penso assim, Frei. Não sei. Penso assim. Com certeza. Mas que legal. E você... A sua carreira musical, desde os dois mil... É, dois mil não. Desde os treze anos, já não. Treze anos você começou. E quando começou mesmo a evangelizar pela música, que você considera carreira? Ok. Treze anos eu comecei a liturgia. Aí, entrei pro seminário. Aí, foi mais difícil, por conta da formação. Chegou um tempo também que existia um choque. O que que eu quero? Inclusive, um frade da minha... É, um frade da minha comunidade me questionou. O que que você quer ser? Você quer ser um frade, um sacerdote ou quer ser um cantor? Ah. Ah, aquilo foi um choque pra mim. Não posso ser os dois, né, por exemplo. Poxa vida, eu fiquei pensando justamente isso, né? E aí, mas foi interessante porque me trouxe mais convicções ainda. Eu sou religioso, sou um sacerdote, tenho o meu ministério. Porém, a música, ela vem comigo. Eu evangelizo, eu exerço o meu ministério... Então, já nasceu assim. Já nasceu assim. Exerço o meu ministério com a música. O trabalho mesmo, assim, realmente eficaz de um trabalho profundo foi em 2020, na pandemia. Que cresceu bastante, né, essa parte da evangelização. A evangelização foi bem na pandemia, quando eu tava em casa, muito parado, não tinha o que fazer. A gente não podia fazer, era só as redes sociais, né? E aí eu comecei... Aí que o dom veio mesmo. Agora tá na hora de eu aproveitar esse tempo aqui e pôr em prática e exercitar e, quem sabe, gravar alguma coisa. Aí foi a primeira gravação. Que legal. A primeira gravação foi na pandemia. Olha, parabéns, viu? Que bom. Frei Renan continua com a gente no segundo bloco, né? A gente continua falando sobre a evangelização, sobre a música, através da música. Então, fica aqui comigo. A gente sai com imagens de Marabá, no Pará, canal 20.1 e cidade conhecida como Cidade Poema, por causa do escritor Gonçalves Dias. Já eu volto. Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. E já que estamos falando sobre a evangelização pela música, deixa eu fazer um convite especial, né? Porque nós estamos com as inscrições abertas para o festival Vem Voz, Evangelização e Música. Quinta edição já desse programa e você pode fazer parte este ano. As inscrições vão até o dia 12 de maio, especialmente este ano nós temos o tema das Santas Chagas. Então, nós queremos a sua música, a sua composição. Quem sabe você é um dos 16 candidatos que vão pisar aqui nos palcos da TV Evangelizar para o Brasil inteiro, fora do Brasil, para que a sua música chegue até o coração das pessoas. Você já pensou a sua mensagem, aquela mensagem que Deus inspirou no teu coração, você colocar a serviço como fruto? Quarta edição, deixa eu corrigir aqui. Quarta edição do Vem Festival Voz, Evangelização e Música. Então, participe conosco. Corre lá no vemfestival.com.br. Inscreva-se e vem com a gente. Nós continuamos o nosso bate-papo aqui com o Frei Renan Barros, que veio do Acre, veio de longe, missionário, pregador, e traz para a gente também essa inspiração da música, da evangelização pela música. Frei, nós estávamos falando sobre desafios das músicas, você começou a falar da sua carreira. O seu início foi pensando em liturgia, foi isso ou não? Como adolescente. Como adolescente. Depois, e até hoje, segue mais o devocional, o oracional, o louvor. Isso, porque na minha juventude, eu conheci a Renovação Carismática. E tem muito incentivo para a música. Exatamente. Aí comecei a participar também do Ministério de Música, a estar junto, e o espírito das canções dentro da Renovação Carismática são, de modo particular, oracionais, de adoração, de louvor. Então, eu me envolvi nesta dimensão da música católica. E os trabalhos que eu tenho feito até hoje são mais nessa linha da oração, do louvor. Mas também tem uma composição que se chama Doce Presença, que é um canto de comunhão, que a gente sempre canta lá na nossa paróquia, esta canção. Tem uma outra que também a gente consegue cantá-la como um canto de entrada na liturgia, que é a Venha Sobre Nós, a gente canta ela também. Então, é conforme a inspiração também, né? É conforme a inspiração. São canções que a gente consegue usar na liturgia ou não, na nossa oração, no nosso louvor, na nossa adoração a gente consegue. E como que você acredita que, assim, emocionalmente falando, como que são afetadas essas emoções pelas músicas, por essa evangelização? Acho que sempre de modo positivo, né? A gente, os nossos sentimentos, sobretudo hoje em dia, é tudo muito rápido. São quantas situações na nossa vida. A gente faz experiências durante o dia de momentos felizes, já de momentos tristes. São muitas situações e rápidas. Então, a música vem e ela toca lá no nosso profundo. Muitas vezes, ela nos acalma. Eu tenho uma canção que o nome dela é Nada Te Perturbe. Olha, gostei do tema, hein? É legal essa. E aí, quando eu a canto, ela já traz essa experiência de paz, a calma, a tranquilidade. Essa canção que eu acabei de citar, a Venha Sobre Nós, ela é uma canção mais animada. Venha Sobre Nós, Espírito Santo. Então, já dá alegria. Ou seja, você entra naquele clima que a música te proporciona. Pode ser mais introspectivo, mais meditativo, mas de qualquer jeito vai fazer com que a gente reze mesmo, né? É uma oração. É uma oração. A música tem esse poder, essa força, né? De nos levar a orar. Orar cantando, orar ouvindo, né? Deixando entrar no nosso coração aquela mensagem. Então, a música, sem dúvida nenhuma, ela mexe com os nossos sentimentos. Ela mexe com o nosso interior. Quantos de nós já, no momento de oração, ou até mesmo na Santa Missa, uma canção te tocou, até o arrependimento veio? Você lembrou de uma situação, lembrou de alguém nossa. Conversão, né? Conversão. Conversão. Poxa, eu tenho que me reconciliar com essa pessoa por causa de uma música. Sim. E tantos modos, né? É poderoso. É poderosa. A música, ela é poderosa. A gente acolhe realmente o amor de Deus. Imagina você cantando ali, Ninguém Te Ama Como Eu. Como é que você não vai acolher o amor de Deus na sua vida? É, é. É, Frei Renan, tem um vídeo que a produção recuperou ali, viu? Pra gente curtir um pouco desse momento de oração, cantando, evangelizando pela música. Acompanhe comigo. Quando estamos em Tua presença, sempre sentimos a Tua paz, Senhor. Vem nos encher da Tua paz. E se fazermos a Tua vontade, sempre sentimos o Teu amor. Olha, parabéns pelo cenário ali, viu? Obrigado. Dentro da igreja, dentro da Tua comunidade. Achei tão bonito. Lá no nosso santuário. Aquelas luzes ali. Sim. A gente preparou, na verdade, era um encerramento de um momento muito especial, que era o Cerco de Jericó. Ah. Era a última noite do nosso cerco. E o Senhor colocou no meu coração que a gente tinha que gravar. Foi assim que surgiu. Foi, foi. Olha. Vamos gravar, vamos fazer ao vivo essas canções. E a gente preparou ali, tudo direitinho, com todo o respeito litúrgico. E aí a gente gravou lá no nosso santuário. Nossa, que bonito. Eu gosto, né, de ver que é de dentro, sabe, da igreja, assim. Eu acho que é importante isso também. É porque a igreja é o lugar da gente encontrar Deus, da gente rezar, da gente apresentar a vida, os sentimentos, tudo, né? Então ali, quando a gente entra na igreja, a gente já sente o ambiente, a casa de Deus, a presença de Deus. A gente sente. E o nosso coração já vai se envolvendo daquela presença. Então gravaram a música religiosa, gravaram um clipe, né? Ali dentro do santuário. Foi realmente algo muito especial. E mais forte ainda, tenho certeza, mais forte ainda, espiritualmente falando, do que se fosse em outro lugar. A gente estava na casa de Deus, o lugar ali onde a gente vinha para rezar tantas vezes, né? Sim. Não cantar também. Claro, com certeza. Agora nós temos grandes nomes no Brasil também, católicos, né? Temos. Passarinho me contou que você estreou recentemente. Com quem foi? Foi com a Adriana Arides? Adriana Arides. Ah, Adriana Arides. Ela é muito presente aqui na obra Evangelizar também, tem um programa aqui, muito querida. E você gravou com ela. Que bom, eu tive essa graça de poder gravar uma canção com a Adriana Arides que se chama Sei Que Podes. É uma canção que nos leva a confiar no poder de Deus diante de qualquer impossível. Então a Adriana é muito gentil, muito simpática, acolheu o nosso convite pedido, gravamos essa canção recém-estreada, tá aí, linda, que com a graça de Deus muitas pessoas consigam orar, abrir o coração e acolher a força de Deus. Sei Que Podes, nada é impossível pra ele. Nossa, que bonito esse nome, né? Muito forte. Veja, até no nome de uma música você já tá ali profetizando, né? Já tá bem dizendo, já... É tudo, é maravilhoso. Mas teve mais uma música, né? Foi com o Padre... Padre Antônio Maria. Esteve aqui no nosso programa também, muito abençoado também. Gente, Padre Antônio Maria é um santo, meu Deus. Já tem essa impressão de santidade dele também? Tenho, tenho sim. Eu tenho essa sensação de santidade pra dele. Exala espiritualidade, exala amor, exala paz. Eu fui com ele na casa dele lá em São Paulo. Iniciamos o clipe na capela particular da casa dele. Nossa, deve ter ficado uma coisa linda. Depois fomos pro estúdio e foi um momento especial. Mais do que gravar com ele, a música em si foi a presença. Estar na presença dele foi de Deus. Eu sei o que você tá falando. Foi de Deus. Foi forte. E a música, o título dela é Cuida do meu coração. Nossa, que lindo. Então, cantar com o Padre Antônio Maria, pedindo ao Senhor, cuida do meu coração. Vem tomar conta de mim, Senhor. Linda, linda, linda. Foi forte. E você, então, vive viajando, né? Viajo. Pra estar lá no Acre, estar aqui em Curitiba hoje, ter estado com o Padre Antônio Maria. A adrenalina sempre se desloca bastante, Frei? Me desloco na necessidade, né? Porque como eu estou no Acre, no Norte, bastante distante aqui de Curitiba, de São Paulo, dos grandes centros, né? Então, eu que preciso vir. Sim. Eu tenho que vir para estar com vocês, para gravar, me desloco. Mas faz parte, né? Faz parte, lá eu tenho todo o meu trabalho de evangelização. E o Senhor me concede a possibilidade também de vir aqui em Curitiba, vir na TV Evangelizar, estar com vocês, participando, colaborando com o que posso. Vou em São Paulo, faço gravações, participo também. É a graça de Deus que nos coloca em missão. A gente, enquanto tiver saúde, né? Força para ir. Se Deus quiser. Graças a Deus a gente vai. Agora, então, você viaja bastante? Você sai lá da região Norte, está aqui na região Sul, Sudeste, passa pelo Brasil. Você sente que tem diferença no estilo musical quando se fala da evangelização? Porque a gente não está falando de algo secular. Estamos falando da nossa fé. Como que você vê isso? Eu vejo que é bastante uniforme até. É? Agora, claro. É bem católica mesmo a nossa igreja. É católica, bem universal, bem uniforme. Só que, assim, claro, algumas canções que estão cantando aqui, às vezes nós ainda não estamos cantando no Acre. Ou estão cantando em São Paulo já, ainda está chegando aqui, a coisa vai crescendo. Tem um tempo, digamos, né? Tem um tempo, vai se espalhando, mas bastante uniforme. Chega num momento que todo mundo está cantando as mesmas canções. Tem as canções do momento, digamos assim, né? Que estão levando muitas pessoas à oração, à espiritualidade, como Terra Seca, por exemplo. Que está lá já também. O Brasil inteiro já, o Brasil inteiro está cantando, Quem Pedirá, o Brasil inteiro canta. Então tem músicas que já alcançaram, assim, a nível nacional, né? Todo mundo cantando. Tem outras que são mais regionais, mas que vão se espalhando. De modo geral, somos todos católicos e estamos no mesmo estilo, na mesma espiritualidade. E aquelas bem tradicionais também tem bastante lá no Acre? Aquelas clássicas da igreja, Padre Jardim. Tem, tem sim, ainda muito forte, muito forte. Acho que algumas comunidades, sobretudo no interior, são músicas que marcaram nossa história, né? Nossas vidas, nossos pais, nossos avós. Então, acho que são músicas que não envelhecem, sobretudo as músicas do Padre Zezinho. São músicas que você vai cantar uma oração pela família, que já são anos e mais anos, né? Mas você vai cantar ela como que ela se renovasse. Sim. Ela sempre tivesse algo a dizer, um sentimento a suscitar dentro de você. São músicas que marcam uma história. Tem, a gente canta bastante no interior, sobretudo. Que legal. Você falando desse estilo musical, claro, a igreja é católica, né? Ela é universal. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre viagens, né? Sobre peregrinações e tal. E eu percebo nas peregrinações que eu fiz ao longo da minha vida, que eu sempre chego e falo assim, Padre, uma música é daqui, que vocês cantam aqui, que seja até da cultura. Eu lembro, na Bahia é isso, né? E o padre puxou um canto, né? Falando do peregrino e aquilo marcou. Eu acho que sempre tem uma música que marca. Tem alguma que marca você lá no Acre? Você me pegou agora. É difícil, né? Essas perguntas, Zé? É difícil, é difícil. Até porque, no meu caso particular, como eu viajo muito, como eu sou religioso também, de vez em quando eu estou em alguma das nossas comunidades no Brasil, a gente está cantando, está na celebração, está nos grupos, a gente escuta muito, né? Aí a coisa começa a se misturar. Ah, e será que essa música é mais do Acre? É mais daqui do Sul? Sim, não sei mais. É da nossa igreja. Não sei mais, é. Frei Renan Barros, seja sempre bem-vindo aqui à obra Evangelizar, sempre que estiver passando por aqui, seja bem-vindo, tá bom? Obrigada por falar da evangelização pela música hoje. Muito obrigado, Carol. Foi um prazer estar com você. Parabéns pelo seu profissionalismo na apresentação. A gente se sente muito bem e você conduz com maestria. Parabéns. Obrigada, obrigada pelo carinho, viu? Bom, a gente vai para um intervalo. Na volta a gente vai falar sobre como você pode realizar o seu sonho de viajar ou de peregrinar e que você acha que está, assim, longe. Então volte comigo, a gente sai com imagens de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, canal 44.1, cidade com mais de 180 mil habitantes. Já eu volto. E nós voltamos com o programa Vida em Foco. para todo o Brasil e estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas. Essa é uma campanha de doação extra, viu? Eu gosto de te explicar porque nós temos a missão de evangelizar que é mantida pelo nosso associado fiel todos os meses. Mas nesse momento você é chamado a dar um passo além porque nós precisamos expandir a obra evangelizar. E sabe qual é o foco desse ano? Você sabe, né? A Terra Prometida. E é por isso que nós estamos durante toda essa campanha que vai até dia 31 de agosto pedindo que você nos ajude todos os meses rezando a cada mês por uma intenção diferente. Rezando pela sua família, rezando por praticamente tudo aquilo que nos preocupa porque nós temos essa intenção de interceder por você independente de tudo que a gente faça aqui é pela tua intercessão. É para que as coisas sejam florescidas do teu lado para que Deus te abençoe. Mas nós precisamos ir além. Então nos ajude. Você está vendo aí esse QR Code que vai te levar para fazer a sua doação extra. E esse é um canal oficial. Então esteja seguro, segura de que você irá fazer a sua doação e irá para esta Terra Prometida que se Deus quiser nós em breve estaremos juntos com o Espaço do Evangelizador com o local mais adequado para te receber aqui na cidade-sede da obra evangelizar é preciso. Agora a gente fala sobre planejamento também dentro da área das finanças. para você que quer realizar o seu sonho de viajar. Você tem o sonho de conhecer Terra Santa? Caminhos de Maria, né? Caminhos marianos, peregrinações, México. De repente você pega aqui as dicas da profissional para ir para o México comigo. Então deixa eu receber aqui a Angela Chukowski. Falei certo? Falei certo. Ela é planejadora financeira. E tem, é possível que a gente planeje uma viagem dos sonhos algo que às vezes está distante das pessoas, né? Distante assim, nossa, não me vejo indo para esse lugar. Será que é possível? O que você fala, Angela? Com certeza, Carol. É possível sim. Na verdade, quando a gente pensa numa viagem a gente está pensando... Na verdade, é um dos projetos muitos, né? Que nós temos de vida. Certo. Assim como fazer uma reforma na casa ou trocar um carro é um dos projetos que saem do nosso dia a dia que saem do nosso orçamento mensal. Quando a gente tem esse sonho o que é importante é a gente começar a materializar esse sonho de alguma maneira ou seja, pesquisar sobre o local pesquisar como que vai ser essa viagem com quem que eu vou, quando eu vou quanto tempo eu vou passar lá Sem alguns detalhes, assim. Isso, e trazendo assim para o mais concreto quanto mais concreto a gente consegue trazer e depois ir colocando números nessas possibilidades de viagem porque são diversas, né? Às vezes uma viagem para o mesmo lugar pode ter uma grande variabilidade ali de preço. De preço mesmo. De acordo com as minhas exigências com quem eu vou se eu estou disposto a cozinhar em casa ou comer fora que tipo de hotéis eu vou ficar se eu vou alugar uma casa como que vai ser esse estilo de viagem? Então você acha, por exemplo, essa pesquisa da pessoa entender o que ela quer realmente vai tornando mais palpável para ela? Sem dúvida. Do tipo, ah, se eu quero fazer realmente do só eu quero tudo do jeito que eu quero talvez demore um pouco mais mas é possível ainda assim. Ainda é possível. E mesmo assim, quando a gente vai colocando números ou se a gente vai precificando isso a gente vai entendendo se a gente realmente quer aquilo ou se a gente quer um pouco menos ou até se quer um pouco mais e aí vai entendendo dentro do nosso orçamento mensal quanto que a gente conseguiria reservar mensalmente para fazer essa viagem que é um dos projetos que a gente tem na nossa vida sem comprometer o nosso dia a dia que vai continuar acontecendo a nossa vida vai os boletos vão continuar acontecendo vão chegar sem comprometer, por exemplo a nossa reserva de emergência que é algo super importante a gente manter intacta ali que é aquela reserva que a gente deveria ter para os imprevistos que acontecem no dia a dia Que não é para ser usada para isso é para ser deixada lá Exatamente Assim como outros projetos por exemplo a reserva da minha aposentadoria ou outras coisas pontuais que eu tenho na minha vida que saem do meu dia a dia Então é importante Por que é importante a gente etiquetar como se estivesse carimbando o nosso dinheiro Isso eu vou usar para isso ou eu vou guardar tanto para esse projeto outro tanto para aquele outro projeto Para quê? Para que a gente não misture os projetos Ou seja se eu tiver um imprevisto na minha casa que eu não comprometa a minha viagem dos sonhos por exemplo Então assim eu preciso ter a reserva de emergência se manter ela ali para proteger os outros projetos Então é importante pensar dessa maneira Tá E você O que você fala então para as pessoas que acabam em vez de juntar de juntar o dinheiro para fazer uma viagem elas parcelam Elas fazem a dívida digamos Você vê isso com maus olhos não necessariamente Como você avalia isso? Eu acho que depende do contexto de cada um Eu acho que tudo tem que ser muito consciente na verdade Se isso estiver dentro de um plano que não comprometa o meu comportamento eu acho financeiro durante esses meses de parcelamento pode até ser feito mas tem que ser com consciência tem que estar dentro de um plano entender como é que isso vai influenciar a minha vida lá na frente O pagar à vista ele tem aquela questão da dor do pagamento A gente sente um pouquinho mais quando a gente paga as coisas à vista Então pesquisas indicam que o modo de pagamento interfere na minha maneira de consumir Então é melhor pagar à vista É melhor pagar à vista Então assim quando eu uso o cartão de crédito ou quando eu parcelo coisas isso fica meio nebuloso para mim Tipo assim eu não sei exatamente quanto que foi aquilo ali Fica meio que ilusão de quanto está sendo gasto Exatamente Parece às vezes até que quase não gastou quando você parcela coisas A gente fica com o valor da parcela e esquece de ter aquela visão global que é super importante Você sabe que eu já tive essa experiência aí Esses dias até eu tive um insight de notificação do que você gasta no cartão Todo mundo acha que tem isso, né? Porque você Ah, usou você sabe quanto passou para conferir se está certo para evitar fraude Enfim Mas do ponto de vista de planejamento eu achei que é um gatilho meio negativo Sabe por quê? Você fala assim Você vai lá no posto de gasolina e gastou lá 100 reais Aí você vai no mercado e gastou mais 100 Aí você foi sei lá na livraria comprar alguma coisa de material e gastou mais 50 Então vai ficando algumas coisas picadas no cérebro que é como se você estivesse fazendo conta mental e está sempre em torno ali do Ah, cinquentão é 100 reais aqui é duzentão ali e daí você vai perdendo a noção de quanto está gastando Se a pessoa não É, se a pessoa não compila aquilo ali Se ela vai compilar no final do mês Exato E eu falei assim Sabe que eu acho que eu vou tirar essas notificações para não ficar ali porque você fica ancorando para baixo, né? Tipo, eu não estou gastando É verdade Exatamente É verdade fica bem isso como você falou uma ancorácia se referencia numa coisa que não é uma referência na verdade Porque assim os bancos também não nos ajudam nisso Então assim é complicado olhar nossa fatura quando a gente olha a fatura ainda não apareceram às vezes os gastos em algumas parcelas Então a gente nunca sabe bem qual é o valor da fatura até que ela chegue Então as parcelas às vezes não aparecem os gastos os últimos gastos que a gente fez no cartão não aparecem no consolidado eles ficam só lá nos últimos gastos Então assim nada disso ajuda muito no planejamento nessa organização financeira E a gente tem que pensar que para se organizar e se planejar financeiramente você não quer gastar tanto tempo com isso Certo? É verdade Mas você tem a nossa vida Né? Nossa vida profissional um monte de coisa para fazer Então a gente quer simplificar Essa simplificação ajuda muito Parece bobagem mas é super importante É um passo importante dentro da organização e do planejamento Angela, mas você acha que é possível por exemplo que quem ganha menos quem ganha pouco consiga também realizar essas viagens? Sem dúvida O planejamento é possível Ela vai ter que abrir mão de alguma coisa Como que é? É, às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa Às vezes é por um período Então o que é interessante já tem de pessoas que quando a gente chega nessa parte a gente primeiro o planejamento financeiro normalmente funciona assim a gente organiza a casa entende o que está acontecendo na vida daquela pessoa no dia a dia entende o que ela tem o que ela deve e aí depois a gente passa para uma segunda etapa que é isso é de tentar entender quais os nossos sonhos ou nossos projetos ou nossos objetivos de vida além daquela do que aquilo que a gente está vivendo Essas coisas extras aí, né? Vamos pensar E aí quando a gente começa a fazer isso até alguns clientes quando se dão conta da situação atual e vem que não conheceu muito bem ou às vezes que é mais complicado do que parece ou às vezes estão até com algum déficit no orçamento as pessoas me falam Puxa acho que não posso nem sonhar e aí a gente fala não, vamos colocar aqui os teus objetivos os teus projetos isso é importante para quê? Porque isso serve como combustível para a gente mudar o presente É importante então ter essa visão até como um estímulo mesmo Isso, porque assim a gente não tem a facilidade de se visualizar lá na frente lá no futuro É difícil isso para todo mundo Pesquisas indicam que o fato de eu poupar dinheiro lá para frente pensar na minha aposentadoria é como se eu estivesse dando dinheiro para um desconhecido ou seja a gente não se visualiza lá na frente Não é pessoal a coisa é muito abstrata É, fica uma coisa muito distante a gente pensa não, depois eu penso nisso ainda faltam muitos anos Quando vai ver já não tem mais tempo também Exato Tipo, passou anos Isso, então é importante ter essa constância de guardar o dinheiro de reservar porque é isso que vai contar essa disciplina o valor do meu aporte lá na frente para um investimento é o que mais vai contar Entendi Então é possível É possível E é possível fazer ou você orienta que seja feito renda extra alguma coisa desse tipo também para quem quer de repente acelerar Pode ser Porque pode ser Um lado é a contenção dos gastos que você está falando São as duas coisas podemos mexer nas duas pontas E aí a gente vai ver qual que é a viabilidade dentro da vida daquela pessoa Se ela está disposta àquilo ou se ela está disposta a reduzir um pouco o valor do seu projeto ou se ela está disposta a puxa eu não vou conseguir viajar em um ano mas talvez em um ano e meio ou em dois anos eu consiga fazer essa viagem Essa flexibilidade é importante É, então a gente vai flexibilizando vai alterando aqui altera o orçamento altera o valor do projeto vai pensando em possibilidades porque mesmo quando a gente pensa também numa viagem dos sonhos é difícil a gente ter bem certo qual é o valor que a gente vai gastar até porque a gente tem que tem coisas que a gente num planejamento né, às vezes a pessoa no dia a dia acaba esquecendo algumas coisas por exemplo as despesas que eu vou ter com visto com taxas Sim, com coisinhas pequenas Exato Então tem aquelas despesas que são anteriores da viagem tem as despesas que acontecem durante e algumas até que acontecem depois que seria o ideal que não acontecesse Mas é sempre assim né, tem algum reajuste alguma coisa Isso, ou então que a gente tem que contemplar dentro, assim como a gente contempla dentro de um orçamento a gente tem que contemplar lá no nosso projeto na nossa viagem uma margem para imprevistos para incerteza para coisas, né para aqueles perrengues que às vezes a gente passa na viagem aquelas coisas inusitadas que acontecem, né É, com certeza Ângela, muito boas as suas dicas Obrigada, viu Obrigada pelo convite Obrigada a você por ter vindo Anotou tudo aí? Então vá lá fazer as suas contas se planeje para a sua viagem dos sonhos a sua peregrinação e fique com a gente aqui na nossa programação a gente se encontra no próximo Vida em Foco Fica com Deus o Vida em Foco Foco Tchau.